O Espelho Mágico O que você aceitaria, o que você melhoraria Do que você iria se orgulhar Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção Pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração E cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos E todos merecem respeito O seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor De ver o mundo e lá no fundo um mundo melhor Depende do que você aprende Com o que o espelho tem pra te mostrar Com o que o espelho tem pra te mostrar Nossa, que legal brincar com esse espelho Ele consegue mostrar o que tem dentro da gente É isso mesmo Eu descobri coisas muito legais Ai, como eu amo esse espelho, aprendo tanto com ele Puxa, que bom, então vamos brincar mais com esse espelho Vamos nessa Vamos brincar de olhar pro espelho e ver O que ele diz para você Mas esse espelho é diferente Também revela o que está dentro da gente O que você descobriria O que você aceitaria O que você melhoraria Do que você iria se orgulhar Nesse espelho tem bons conselhos É só você prestar bem atenção Pois nele a gente vê a cara E vê melhor ainda o coração E cada um é do seu jeito Com qualidades e defeitos E todos merecem respeito O seu espelho pode te mostrar Um jeito bem melhor De ver o mundo e lá no fundo Um mundo melhor Depende do que você aprende Com o que o espelho tem pra te mostrar Um jeito bem melhor De ver o mundo e lá no fundo O mundo melhor Depende do que você aprende O que o espelho tem pra te ensinar Espelho, espelho meu Disse pra mim Cada um é do seu jeito E é perfeito Que isso seja sempre assim Espelho meu Disse pra mim Cada um é do seu jeito E é perfeito Que isso seja sempre assim Perfeito Atenção 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 Obrigado.